Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje temos a The Box, do site do Fantástico. Hoje vamos fazer o unboxing da caixinha do mês de Julho, vamos ver se vale a pena, se não vale, quais são os produtos que vêm cá dentro e se está uma boa caixa ou não, como todos os meses. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já fui aqui buscar o QR Code e já tenho aqui no meu telemóvel. E vamos começar, obviamente, pelo Sneak Peek, que é sempre aquela coisa que eu me esqueço e depois quando me sento a gravar é não, 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 não te podes esquecer. Sneak Peek está no final mesmo da revistinha online e é então um dos produtos que virá na caixa do próximo mês, portanto, na caixa de Agosto, virá um Peter Thomas Roth Cucumber Gel Mask de tamanho Deluxe, portanto, é a máscara de pepino da marca Peter Thomas Roth, que é hidratante, amaciante, com estratos botânicos de papai, camomila, ananás e pepino para deixar a pele que está com irritação calma, renovada e luminosa para o verão. Temos então este produto, sem dúvida, para o mês que vem e temos também uma caixa de edição especial que vai ser a Holiday Hair Repair Kit que vai trazer 8 produtos, não, 8 produtos no total exato de cabelo, 6 deles vão ser full size e o resto vai ser tamanhos de Deluxe, vai valer mais de 149 libras e vai custar apenas 35 libras. Isto é o Sneak Peek para o mês que vem e agora então vamos passar à Beauty Box do mês de julho. Ora então, o nosso primeiro produto é da marca This Works, já várias vezes tiram produtos desta marca aqui na caixinha. Desta vez temos o Morning Expert Wake Up Spray, por acaso eu acho que isto também já saiu já há muito tempo atrás, o que eu costumo assim mais vezes é o Deep Sleep Pillow Spray, mas este também acho que já saiu uma vez que é o Motion Activated Aromatherapy Spray. Tudo desta marca da This Works, tudo não, mas a maior parte destes sprays da This Works são sprays tipo de aromaterapia para ajudarem. O mais conhecido é o Deep Sleep Pillow Spray que é um spray calmante com lavandas e com milhas, etc, para ajudar através da aromaterapia as pessoas a adormecerem mais rapidamente portanto, borrifa-se na almofada e ajuda a acalmar e a adormecer mais rápido. Este, supostamente, é exatamente o oposto. É para de manhã e para dar um wake me up, para ajudar a acordar. Eu creio que isto será para borrifarmos no rosto e não na almofada, exatamente o oposto. Ele diz que são 10 mililitros ao tamanho deluxe e que vale 12 libras com peppermint, portanto, menta, lavandinho e rosemary, portanto, rosmarinho, que ajuda a energizar e dar mais, tipo, alerta ao nosso dia ou ajudar-nos a estar mais alerta para o dia. Agitar. Ah, e podemos pôr no rosto, no rosto, na pele, no corpo e nas roupas. Diz que não é bom para utilizar em seda, portanto, nas almofadas não convém. Diz também que é vegan, cruelty free, 28% natural, portanto, lá está. Vocês inalam isto ou põem nas roupas ou põem no corpo ou whatever, como quiserem, inalam e isto com estes ingredientes vai ajudar a dar-vos um despertar ou, sei lá, ficarem mais atentos, etc. A mim não me costumo fazer grande coisa porque eu prefiro, tipo, uma vela, por exemplo, mas não é mau. Parece-me bem para experimentar. Por acaso, eu acho que não se metem outra. Acho que acabei por dar a alguém. Este produto poderia ser duas opções. Ou poderia ser o full size do Deep Sleep Pillow Spray, o de dormir, que eu vos falei, que também valeria 12 libras. Ou poderia ser este em Deluxe, portanto, um ou outro. Estas eram opções. Primeiro produto, Deluxe, e vale então 12 libras. O segundo produto, que também tínhamos duas hipóteses, tínhamos ou o Transforming Body Lotion da marca Ameliorate, que eu tenho em tamanho grande, portanto, ainda bem que não saiu este. Ou este Deluxe da Ameliorate, que é basicamente um creme corporal com AHS, que ajuda a fazer uma exfoliação química à pele, basicamente, do corpo. Ajuda com o caráter espilares, ajuda com a pele mais seca, ajuda com o glow. É fixe. Por acaso, tem um cheiro um bocado estranho. Eu tenho também o full size e gosto, mas o cheiro não adoro. Mas em termos de textura e como deixar a pele é muito fixe. Poderia ser esse ou poderia ser um full size da marca Aveeno, que foi o que saiu. Estou muito satisfeita para experimentar. Este, então, é o Aveeno Skin Relief Body Oil Spray de 200ml, que vale 9 libras e 50 e é full size. Diz que é um spray à base de óleo que hidrata intensamente pele bem seca, sensível e deixa a pele macia durante o verão inteiro. Diz que é de fórmula com rápida absorção e deixa um aspecto sedoso e repara a pele mesmo mais seca desde a primeira utilização e deixa uma hidratação de longa duração, enquanto também ajuda com a elasticidade da pele e a textura da pele, que parece-me muito, 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 muito bem, mesmo em pele meio molhada. Mas também pode utilizar à noite ou alternando várias noites. Diz para utilizar duas vezes ao dia, isso é um bocado mais. Utilizar duas vezes ao dia, eles sugerem utilizar uma vez depois de tomar bem, tipo de manhã, ou à noite também antes de se deitarem. Diz que o produto é 98% de origem natural e diz que é bom até para a pele mais sensível. Os ingredientes principais são óleo de aveia e óleo de jojoba. Parece-me muito bem, dermatologicamente testado. Eu adoro estes óleozinhos. Se não deixar, lá está, se não deixar a pele com um resíduo muito oleoso, eu acho que vou gostar muito disto para o verão. 200ml é um tamanho gigante, full size, e então é o nosso primeiro produto de corpo. Depois temos o sneak peek que apareceu no mês passado. No mês passado só vemos pela revistinha que iriam sair estes produtos. Este produto da Brushworks, que são na verdade duas esponjinhas daquelas que agora estão muito na berra. Aquelas esponjas de microfibra, assim, em formato de triângulo para pôr o pó. Eu já tenho destas duas, portanto eu acho que vou pôr isto para uma giveaway. Mas então isto traz duas esponjinhas triangulares, perfeitas para acabamento de maquilhagem, uma mais pequenina para a zona dos olhos e uma maior para o rosto inteiro. Diz que é full size, é um duo que vale R$5,99. E diz que deixa, lá está, a pele com aquele aspecto airbrush, portanto perfeito. Um produto trending no TikTok, que está tendência no TikTok. Dá principalmente para, ele diz que dá para pó solto e pó compacto, mas idealmente é para pó solto e diz que ajuda a fixar o rosto e deixa a pele smooth, portanto macia. Segundo produto, full size. Já temos dois produtos full size e este é o primeiro produto de maquilhagem. Continuamos no tema maquilhagem. O quarto produto é um produto da Lottie London e é um pó translúcido. Isto está fixe, está bem pensado, porque vocês literalmente podem utilizar este com este. Podem utilizar estas esponjinhas para fixar o pó solto da Lottie London, que eu estou muito curiosa para experimentar. Ready, set, go, setting powder. E diz então que este tem 5ml, 5ml não, desculpem, 5g, isto é pó. É um deluxe e vale R$3,95. E diz que conseguimos um acabamento ligeiro, natural e flawless, perfeito. Diz que fica pele com a aparência dos poros minimizada, ajuda a controlar a luzidade na zona T, deixa um aspecto mate de longa duração e não tem cor nenhuma, é completamente translúcido. E diz que podem aplicar obviamente por cima do base, por cima do que quiserem, por cima só de creme, com esponja ou com pincel. E diz que é cruelty free e vegan. Mais um produto de maquilhagem. Deleco size e vale R$3,95. Depois temos um produto que eu já tive o full size e adorei há muito, muitos anos atrás. Portanto, estou muito satisfeita que venha aqui. Que é da First Aid Beauty, que são os First Aid Beauty Radiance Pads. Traz 10 aqui dentro. Tipo, é maravilhoso. Isto normalmente quando se compra o full size é em um pote de grandalhão com, sei lá, apanha uns 50 pads. Isto basicamente é tipo uns disquinhos de algodão muito fininhos. Não sei se é algodão, isto se calhar é uma microfibra ou o que for. Vem embebido com produto para ajudar a fazer uma exfoliação ao rosto. E ajuda também com a luminosidade obviamente da pele e ajuda com os poros. É assim tipo all around, é quase como se fosse um tónico exfoliante. Que ajuda com a luminosidade e a luminosidade da pele e tudo. Mas vem embebido, não entra as pãs de algodão, é que me entendem? Então isto é também de Luxe, traz 10 pads aqui dentro. E vale 7 libras. Diz que ajuda a revelar uma pele perfeita, luminosa, com ácido helicólico e ácido láctico. Ajuda a exfoliar a pele e iluminar o tom da pele. Diz que são gentis e intensos ao mesmo tempo para todos os tipos de pele. E deixam a pele perfeita para aplicar antes da maquilhagem, macia. E diz que os ingredientes principais são, portanto, pepino, indian gooseberry. Portanto, é um berry, um fruto vermelho qualquer indiano. Que ajuda a regular o trolo da olisidade, ajuda com o tom da pele. Diz que também tem limão branco e licorice fruit, que ajuda a pele a ficar luminosa. Diz que podem obviamente aplicar no rosto, no pescoço e que este produto é cruelty free. Temos então mais um produto de Alex e este vale 7 libras. Depois, por fim, em termos de produtos, temos o sexto produto que é um produto de cabelo. Por acaso, eu ia dizer skin care, estava-me a parecer de skin care. Isto é de cabelo. Que é da marca caríssima, que já calhou aqui várias vezes na Beauty Box, que é a Avant. Eu, por acaso, todos os produtos que os mentei deles foram de corpo ou de rosto, tipo skin care. Cabelo, nem sequer sabia que eles tinham produtos de cabelo. Mas bem, tem este então. Este é o Avant Skin Care Reconstructing Keratin Complex Ultra Shine Cream. Creme de brilho para o cabelo, 25 ml. Este tamanho minúsculo, como tudo nesta marca que é caríssimo. Vale 17 libras. E diz que ajuda a nutrir, sem deixar o cabelo pesado. Tem um complexo de extra hidratação. Enquanto é ligeiro, deixa o cabelo sem frizz. Ajuda com as pontas espigadas. Ajuda também a deixar um look brilhante ao cabelo, sem pesar. E também ajuda a reconstruir o cabelo para ficar mais espesso, com mais luminosidade e com mais vida. Isto também tem aloe vera para ajudar o cabelo tipo irritado. Enquanto ao mesmo tempo oferece uma sensação refrescante. Ok. Aplicar um bocado do tamanho de uma noz na palma das mãos, depois do shampoo e do condicionador e pôr nos comprimentos todos do cabelo e não é preciso, portanto, depois tirar. É tipo leave-in. Que estranho. Como é que tipo esta zona do cabelo vamos sentir refrescado? Não sei, é estranho. Eu quando vi tipo sensação refrescante pensei, oh meu Deus, se calhar isto é para o couro cabeludo e é daqueles produtos que vai deixar tipo o cabelo mega refrescado e tipo eu não gosto nada dessa sensação, mas não. É mesmo pôr aos comprimentos do cabelo, portanto. É tipo leave-in depois de lavarem o cabelo no banco, o shampoo, o condicionador, etc. Com o cabelo ainda se calhar molhado. Mete-se isto nos comprimentos todos e depois seca-se e está a andar. Vai ajudar com tudo e mais alguma coisa, desde brilho, reconstrução do cabelo, pontas espigadas, tudo e mais alguma coisa e diz que é cruelty free e vale então 17 libras. Ok, por fim temos uma amostra que não é propriamente um produto. Eles consideram que são então 6 produtos nesta beauty box, mais uma amostra do perfume Idol de Lancome, que eu já experimentei e gosto muito. Este especificamente não é o outro parfum, nem o outro toalete, nem nada. É mesmo o Le Parfum que é o mais intenso. Temos então uma amostrinha de 1.2 ml para experimentarmos. Eu gosto de Idol, mas não é tipo o meu cheiro favorito todo sempre, mas acho que para viagens poderá dar jeito e este sim foi o último produto da nossa caixa. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, vou fazer as minhas continhas. Vou somar os produtos todos em libras, porque é os valores que vêm na beauty box. E vou por aqui o valor total da caixinha deste mês. O que é que eu achei? A caixa está muito boa. Esta foi das que eu mais gostei sem dúvida. Porquê? Temos dois produtos de maquilhagem que se complementam, parece-me muito bem. E está a mega tendência e um pó sol que dá sempre jeito. Temos um produto para cabelo. Temos um perfume, que é tipo um produto extra, mas é tipo bom para acabamento. Temos um produto de skincare que eu adoro, que eu já estive antes e acho maravilhoso. E temos um produto de corpo em full size de 200ml gigante. E ainda temos este spray. O spray sem dúvida é que é um produto que eu estou assim mais tipo... Não estou muito curiosa. Tudo o resto parece-me super bem. Produtos de corpo, temos produtos de cabelo, temos produtos de skincare, temos perfumes, temos produtos de bem-estar com aromaterapia, temos produtos de make-up. Está aqui um pouco de tudo. E temos dois produtos full size, sendo que este full size é gigantesco. E depois todos os outros são deluxe e uma amostra, que é obviamente o perfume. Portanto, olha, adorei esta caixa. Foi sem dúvida das minhas favoritas até agora. Mas como sempre, quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. Gostaram da caixinha? Não gostaram? Subscrevem? Não subscrevem? Digam-me tudo em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para atingir ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.